Música Quem acompanha as histórias do cangaço Certamente já ouviu falar de Antônio Luiz Tavares O Asa Branca Conhecido por sua gentileza e bons modos O que vai de contraponto Tendo em vista que ele era cangaceiro do bando de Lampião Antônio Luiz Tavares Filho de Antônio Luiz e de Dona Maria da Conceição Era natural de Cajazeiras, do Rio do Peixe, no estado da Paraíba Nasceu no dia 10 de janeiro de 1901 E veio a falecer no dia 2 de novembro de 1981 Vítima de problemas cardíacos Na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte Mesma cidade onde foi morto em combate o cangaceiro Jararaca E uma curiosidade acerca do assunto É que o túmulo de Asa Branca fica ao lado do de Jararaca No cemitério São Sebastião Popularmente conhecido em Mossoró como o Cemitério Velho Asa Branca permaneceu por 5 longos anos No bando de Lampião Saques, sequestros, assassinatos e fugas Eram coisas comuns para os seus olhos O motivo dele ter entrado para o cangaço Foi o assassinato de seu pai Quando ele tinha apenas 2 meses de idade Isso fez com que o mesmo crescesse Com o ódio de seus rivais Ódio esse enraizado em seu peito O assassino de seu pai Nada mais era do que um protegido do chefe político no lugar Aos 13 anos de idade Vingou o crime Que ocorrera com seu pai Tornando-se assim também Um criminoso Segundo ele Nunca carregou remorso pelo ato que cometeu Mas Tinha duas alternativas Morrer pelas mãos dos volantes Que era força policial na época Ou Morrer pelas mãos dos cabras Que eram companheiros do assassino de seu pai Era uma vida dura E difícil Mas em todos os casos Era uma vida No cangaço Fez muitas coisas que não gostou Mas Pior era não viver Lutar com a polícia para viver Era muito melhor do que ter certeza de que morreria Se caísse nas mãos erradas Um ano após o seu crime Por volta de 1922 Lampião fez uma visita à propriedade Onde Antônio estava escondido A agilidade com que o garoto De apenas 14 anos tinha Para o manuseio das armas de fogo Aguçou a curiosidade de Lampião Prontamente O recrutou para o seu bando Ele esteve no ataque a Mossoró E chegou a atirar contra a trincheira Na estrada de ferro Asa Branca Foi preso pela polícia do Ceará Transferido para Mossoró Lá foi julgado E chegou a cumprir pena De 10 anos Paga a sua dívida Para com a sociedade Ele voltou para o Ceará Somente retornando a Mossoró Após 10 anos Quando A população Já o tinha esquecido Tornou-se Um cidadão pacato Pai de família E trabalhador Algo que ele Fazia questão de ressaltar Prefere não Se lembrar do que fez De errado em seu passado E por fim Chegou até mesmo A trabalhar No Instituto de Educação De Mossoró Em meio a professores Estudantes E estudantes Os relatos aqui citados Foram lidos no blog Cariri Cangaço Do historiador cearense Manuel Severo Eu sou Juliana Avila E esse é o canal Na Rota do Cangaço Eu sou Juliana Avila E esse é o canal Que você conhece